É o conjunto formado pela união dos intervalos menos infinito menos 1, é a união do intervalo menos infinito menos 1 com o intervalo 1 mais infinito. Quem é o contradomínio do arco cotangente hiperbólico? Só estou no meio. Quem é? Erra asterística. E aquelas três leizinhas que definem a inversa. Quais são? Hum? Quais são, hein? Tá? É... AICTGH. Melhor. O arco. O arco cotangente hiperbólico da ICTGH de X, isto é, o arco cotangente hiperbólico de quem? O arco cotangente hiperbólico de X, é quanto? É X, qualquer que seja X no domínio da ICTGH, que é quanto? Erra asterística. Qualquer que seja X, patrocite a Erra asterística. Depois, a ICTGH do arco cotangente hiperbólico de X, isto é, a cotangente hiperbólica do arco cotangente hiperbólico de X, é X, qualquer que seja o X no domínio do arco cotangente hiperbólico, que é o intervalo menos infinito menos 1, união que? 1 mais infinito. Tá? Outro. E, vou colocar aí, dados, X no intervalo menos infinito, menos 1, união, 1 mais infinito, e Y, diferente de zero, que está no domínio da ICTGH, O Y é o arco cotangente hiperbólico de X, se somente se, o X é o ICTGH de Y, ou seja, é a cotangente hiperbólica de Y. Tá certo? Agora vamos à diferenciabilidade, mas eu não vou apelar para o teorema da função inversa, eu vou apelar para outra coisa. Pegue X no intervalo, repare, a função, ó, a função arco cotangente hiperbólico, a função arco cotangente hiperbólica, ela vai de onde? Desse conjunto aqui, tá certo? Desse conjunto aqui, aonde, hein? É asterisco, não é? Então observe, ó, vou ter que colocar, destacar em azul aqui. Dado, X no conjunto menos infinito, menos 1, união, 1 mais infinito, tem-se, tem-se o seguinte, primeira coisa, aonde tá 1 sobre X? Bem, 1 sobre X, se você pega o 1 sobre X, tá no intervalo o quê? Menos 1, não é? Não só isso, 1 sobre X é o quê? Diferente de 0, tá? E também, o arco tangente hiperbólico de X, o arco tangente hiperbólico de X, não é 0, não é 0. Correto? Logo, logo, você tem o seguinte, quem é o arco cotangente hiperbólico de X? Isso é o arco cotangente hiperbólico de 1 dividido por 1 sobre X. Eu posso fazer essa conta, porque 1 sobre X é diferente de 0. Entendido? Entendido? Agora, quando eu chego aqui, isso aqui fica, isso aqui é igual ao arco cotangente hiperbólico de 1 sobre, como 1 sobre X, tá certo? Tá nesse intervalo, isto é, tá no domínio da I, da... do... tá no domínio do arco tangente hiperbólico, então, você tem 1 sobre X, tá no domínio de quem? Do arco tangente hiperbólico. Então, 1 sobre X é a tangente hiperbólica do arco tangente hiperbólico de quem? De 1 sobre X. Mas quem é o arco cotangente hiperbólico... Ah, bem, isso aqui, portanto, é igual a quê? Infelizmente, vou ter que esquecer lá e vir pra cá. Volte pra cá pra eu corrigir onde é que ficou faltando. Ah, sim, faltou esse parênteses aqui. Ei, ei. Ficou faltando esse parênteses. Tá? Então, mas quem é a tangente hiperbólica... Quem é 1 sobre a tangente hiperbólica? Minha cotangente hiperbólica. Então, isso aqui é o arco cotangente hiperbólica da cotangente hiperbólica do arco tangente hiperbólica de 1 sobre X. Então, isso aqui é o arco o quê? Cotangente hiperbólica da cotangente hiperbólica de quem? Do arco tangente hiperbólica de 1 sobre X. Acontece que o arco tangente hiperbólica de, isso aqui é o arco, tá certo, isso aqui é o seguinte, é o arco, só uma coisa aqui, 1 sobre x é diferente de zero, portanto, o arco tangente hiperbólico de 1 sobre x é diferente de zero, eu botei x, mas na realidade é 1 sobre x, tá certo, o x tá fora do domínio do arco tangente hiperbólico, é o arco tangente hiperbólico de 1 sobre x, e você tem isso, então isso aqui, vamos pra cá, tá faltando parênteses, tá? Tá, então quem é aqui ó, cotangente hiperbólica, quem é o arco cotangente hiperbólico da cotangente hiperbólica disso? Acabou, é o arco tangente hiperbólica de 1 sobre x, ou seja, botar um ou seja pra juntar tudo, de onde eu parti, de onde eu parti? E eu parti de n, parti do arco cotangente hiperbólica de x, quem é o arco cotangente hiperbólica de x? Vou colocar em preto pra destacar, o arco cotangente hiperbólica de x, quem é? É o arco cotangente hiperbólica de quê? De 1 sobre x, qualquer que seja o x aqui ó, qualquer que seja o x aqui, preste atenção no erro que tinha antes, tá? 1 sobre x tá aqui, 1 sobre x é diferente de 0, e o arco cotangente hiperbólica de 1 sobre x, não de x, de 1 sobre x é diferente de 0, justamente pra eu poder usar aqui e chegar nas minhas conclusões. Tá? Então você tem o arco cotangente hiperbólica de x, é o arco cotangente hiperbólica de 1 sobre x. Morreu. E daqui sai a diferenciabilidade. Tá certo? Por quê? Porque aqui eu tenho uma composição de duas funções diferenciáveis, ó. Tá certo? Veja bem, ó. Como, vou até destacar, como, como, o arco, tá? Cotangente hiperbólica de x é o arco, tangente hiperbólica de quê? De 1 sobre x, qualquer que seja o x pertencente a esse conjunto aqui. Então eu tenho a composição de duas funções diferenciáveis. Então, a função, a função arco, arco cotangente hiperbólica, ela é o quê? Diferenciável com quem é a derivada do arco cotangente hiperbólica em x. Ó, quem é a derivada do arco cotangente hiperbólico em x? É a derivada do arco cotangente hiperbólico em 1 sobre x. Mas quem é a derivada do arco cotangente hiperbólico em 1 sobre x? A derivada do arco cotangente hiperbólico no seu argumento. É 1 sobre o quê? 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Regra da cadeia. Vezes a derivada de 1 sobre x. Quanto é? Menos 1 sobre x2. Então isso aqui dá o quê? Dá menos, vou colocar o menos aqui na frente. Esse menos está aqui. Fica o quê? Como é que fica essa conta aqui, ó? Isso aqui é 1 sobre x2. Então fica quanto? Fica x2 menos 1 sobre quê? Sobre x2, correto? Vezes o quê? 1 sobre x2. Então quanto é que dá essa conta? Dá menos 1 sobre x2 menos 1. Que é quanto? 1. Que é quanto? Me diga. Que é 1 sobre x2 menos 1. Vamos juntar tudo para você ter a visão do todo. Ou seja, a derivada do arco cotangente hiperbólica em x é 1 sobre x2 menos 1. Qualquer que seja o x, ó. Qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos infinito, menos 1, união 1, mais infinito. Ou seja, vamos juntar tudo. Isso aqui é verdade, qualquer que seja o x, aqui. O quê? Assim, é menos. Então fica o quê? Fica 1 menos x2. Exatamente. Assim. Aqui é, esqueci. Tinha o menos, ó. O menos x2. Então se você vê a expressão que dá a derivada do arco tangente hiperbólico é a mesma expressão. Mas eu não posso dizer que as duas têm a mesma derivada. Ou seja, o arco cotangente hiperbólico e o arco tangente hiperbólico, eles não têm a mesma derivada. A expressão que dá as derivadas coincide. Mas não tem a mesma derivada, porque a derivada do arco tangente hiperbólico em x é isso aqui. Qualquer que seja x no intervalo, menos 1, 1 aberto. Enquanto a derivada do arco tangente hiperbólico em x é isso aqui. Mas tratou do x aonde? Aqui dentro. Entendido? Só lembrando, tá? Vou colocar aqui. Quero que você grava. Tá? Só lembrando aqui. A derivada do arco tangente hiperbólico que eu mostrei pra vocês é 1 sobre 1 menos x2. Mas é isso. É qualquer que seja x pertencer ao intervalo menos x. Aqui, ó. Essa derivada aqui é nesse conjunto. Então, nada de dizer que essas duas funções, arco cotangente hiperbólico e arco tangente hiperbólico, têm a mesma derivada. Elas não têm a mesma derivada. Porque os domínios das derivadas são distintos. Certo? O que você pode descrever é o seguinte. É que daí... Olha uma fórmula engraçada, ó. Daí, você tem a integral de 1 sobre 1 menos x2 dx. Que, por um lado, é o quê? Metade de quem? Levei aqui. Metade do logaritmo natural de quem? De 1 mais x. Sobre o quê? 1 menos x. Mais uma quantidade. Mas, por outro lado, é... Essa função, ó. É o arco... Com a tangente hiperbólico de x mais uma constante c1, se o x é maior do que 1. É o arco... Tangente hiperbólico de x mais uma constante c2, se o x pertence ao intervalo menos 1. E... É o arco... Com a tangente hiperbólico de co... O arco... Olha as diferenças. Aqui está errado. Que é... É o arco... Cotangente hiperbólico... De novo. Errei. É o arco... Cotangente hiperbólico de x... O arco, cotangente hiperbólico de x mais uma constante c1, se o x é maior do que 1. É o arco... Cotangente hiperbólico de x mais uma constante c2, se o x está entre menos 1 e 1. E é o arco... É o arco... É o arco... Cotangente hiperbólico de x mais uma constante c3, se o x é menor que... Menos 1. Então ela é dada por partes dessa forma. É uma constante para cada intervalo. Você está entendendo aí? Quer dizer, nesse intervalo, as primitivas dessa função são dadas por essa expressão aqui. no intervalo 1 mais infinito. No intervalo menos 1, 1 aberto, é isso aqui. As primitivas são dadas dessa forma. Em termos do arco, cotangente hiperbólico. E aqui, no intervalo menos infinito, menos 1, são dadas em termos do arco, cotangente hiperbólico. Entendido aí? Certo? Hã? Assim, aqui faltou o valor absoluto. Obrigado. Aqui, sim, precisa o valor absoluto. Corrigido. Tá? Então você tem isso aí. Entendam dessa maneira. Observe como o colega observou. Eu esqueci o valor absoluto. Falta só ver o seguinte. Qual é o gráfico, então, a partir daqui? Por isso que eu deixei. Qual é o gráfico do arco, cotangente hiperbólico? Qual é o gráfico do arco, cotangente hiperbólico? Qual é o gráfico do arco? Qual é o gráfico? Qual é o gráfico do arco? Qual é o gráfico? Qual é o gráfico? E agora a coisa tá assim. Desculpe. Ó. X. 1. Menos um. Hein? E aí? Como é que fica? Né? Maior. Aqui. Qual é o reflexo desse? É só desenhar, né? É esse aqui, ó. Concorda? E qual é o reflexo desse? Tá? Isso aqui vai aqui e isso aqui vem aqui. Pronto. Esse aqui é o gráfico de quem? Do arco. Enquanto a gente pega, olha. É só você fazer uma virada, ó. Vira, preste atenção. Pegue a bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. E gire o gráfico, gire o plano cartasiano de 180 graus em torno desse eixo. Você vai chegar naquele gráfico ali que é o reflexo. Não é? Tá? Você vai chegar. Você vai ficar. Entendeu? Pegar a lousa, né? E gira de 180 graus. Olha por trás. Certo? Tá isso aí. Então isso aqui é o gráfico do arco com a tangente hiperbólica. Agora vamos pra... Secante hiperbólica. Tchau. Tchau.